Sensacional E vem sentando gostosinho pro pai E vem gostando de ladinho, neném Fidelizando vai, que eu tô gostando bem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Fidelizando vai, que eu tô gostando bem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem gostando de ladinho, neném Sensacional, o jeito que ela faz comigo Fora do normal, eu tô na zona de bi Fui beijando a minha boca, com a mão na nuca Essa bebê provoca, com a bunda dela Fidelizando vai, que eu tô gostando bem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Fidelizando vai, que eu tô gostando bem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Fidelizando vai, que eu tô gostando bem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Quai, seu app de vídeos curtos